Olha o caso agora de um adolescente de 16 anos, esse adolescente foi apreendido pelos policiais do 17º Batalhão da Polícia Militar no Polo de Lazer do Conjunto Ceará. O que é que ele estava fazendo? Rezando não estava, orando não estava. A Polícia Militar apreendeu com ele 66 papelotes de cocaína e 17 papelotes de maconha com esse garoto. Nós vamos ver aqui os detalhes, vamos lá, me dá imagens. Esse adolescente sendo conduzido por policiais militares tem 16 anos de idade. De acordo com informações repassadas pelos policiais da 1ª Companhia do 17º Batalhão da Polícia Militar, esse adolescente estava com outros jovens e foi abordado durante um patrulhamento de rotina no Polo de Lazer do bairro Conjunto Ceará. Ele acabou confessando que estava com o material, 66 papelotes de cocaína e 16 papelotes de maconha, além de uma quantia em dinheiro. Apenas esse adolescente teria dito para a Polícia Militar que estava com o material. Os demais foram liberados. Todo o procedimento foi conduzido aqui para a Delegacia da Criança e do Adolescente no bairro São Gerardo, em Fortaleza. Vocês acompanham o momento em que esse jovem está saindo, está sendo retirado aqui da Delegacia, sendo conduzido por policiais militares para a realização do exame de corpo de delito, para em seguida retornar aqui à Delegacia da Criança e do Adolescente. É mais um adolescente, mais um menor de idade, envolvido com o mundo do crime, desta vez com o tráfico de drogas, ali naquela região do bairro Conjunto Ceará, principalmente ali no Polo de Lazer do bairro Conjunto Ceará, onde muitos jovens costumam ficar naquela região fazendo uso de drogas e até mesmo fazendo o tráfico de entorpecentes. Desta vez, ele acabou apreendido. Estava com uma quantidade de drogas e também dinheiro trocado, o que acaba configurando a questão do tráfico de entorpecentes. E agora foi conduzido aqui para a Delegacia da Criança e do Adolescente, onde está sendo realizado todo o procedimento. Mara Rodrigues, para o Cidade 90.